O evento promete revolucionar a forma como jovens, adultos, interagem com as futuras profissões. A expectativa é de receber cerca de 7 mil visitantes durante todo esse sábado. E por lá também, outro evento é o NASA International Space Apps Challenge. É um evento para conectar pessoas também, só que ao mundo dos aplicativos. Nós vamos conferir agora na reportagem dele, Vinícius Mercenas. A movimentação começou logo cedo. O vai e vem era grande na Universidade Tiradentes. Das pessoas que estavam participando de mais uma edição da Feiveste, a maior feira de vestibular do Nordeste. Com a série de atrativos para que a comunidade estudantil participe e saiba dos detalhes antes de ingressar na instituição de ensino. Estamos muito ansiosos porque mudamos para uma feira que tradicionalmente acontecia com estandes, no modelo tradicional. Para uma feira que agora está dentro dos prédios. Como? Uma vivência, uma vivência prática para os alunos. Porque o objetivo maior da feira é ajudá-los a escolher bem a profissão. Nessa edição, um diferencial. A ornamentação ganha uma nova proposta. Com pontos onde concentram todos os cursos. Uma forma de tornar a vivência escolar mais ativa dos estudantes, das redes de ensino estadual, municipal e privada. O objetivo é justamente ajudar aí os nossos alunos, os nossos candidatos aí a poder escolher a melhor profissão, né? Ter a conversa com o coordenador, ter a conversa com pessoas que são mais sênios no curso e tudo, para que ele possa aí tomar a melhor decisão aí em relação à profissão. E para apresentar os ambientes, além de tirar dúvidas, cada curso estava com um representante, guiando os alunos pelo campo de atuação escolhido. As pessoas se questionam mais sobre as áreas de atuação da psicologia. Onde é que a psicologia está inserida no mercado de trabalho agora, no momento. E a psicologia está em... onde tem pessoas, há psicologia, né? É uma experiência incrível estar vivenciando com esses alunos, essas pessoas que querem saber o que eles vão fazer no futuro. E a gente está aqui para ajudar. O local é berço da educação sergipana. E sempre conta com a presença de milhares de pessoas que vêm de várias regiões do país para participar. E decidir qual futuro irá seguir na carreira profissional. E olha que o que não faltou foi pré-universitário. Já decidido qual área seguir. Eu estou de olho em design gráfico. Eu gosto muito desde que eu era pequena. Eu sempre gostei muito de desenhar. Desde pequena. Ciência da computação. Porque desde pequena eu sempre gostei muito de computador, de videogame e tudo mais. Aí eu procurei os cursos que mais tinham a ver com essa coisa que eu gosto. Eu quero aprender a programar e tudo mais. Por aqui também está sendo realizado o NASA International Space. Considerado um dos maiores eventos de inovação do mundo. Um projeto que é desenvolvido apenas em 160 países. E pela terceira vez chega aqui. A capital sergipana sendo bem específico no Tiradentes Innovation Center. Buscando incentivar e estimular ainda mais os amantes da tecnologia. A NASA organiza desafios globais e planetários e busca fazer isso de uma maneira mais diversa possível. Com a contribuição de qualquer pessoa que tenha uma ideia de como poder resolver esses desafios. Que sejam globais e desafios que possam impactar diretamente o futuro da humanidade. Ao todo, 12 equipes estavam resolvendo problemas criados pela própria NASA. E as que tiverem destaque podem ser selecionadas para representar o estado. A gente está com 12 times e todos já chegaram montados. Então o pessoal conversou, o pessoal interagiu antes do evento iniciar. Isso mostra um pouco da integração deles. Luene cursa Medicina e está participando pela primeira vez do projeto. E afirma ter gostado da experiência. Estar podendo participar de mais uma vez de um projeto de tecnologia e dessa vez da NASA. Está sendo uma experiência muito boa, onde eu estou aprendendo não só sobre como inovar, mas também como me relacionar com as pessoas em um ambiente de trabalho, fazer o networking. É isso aí.